Ele divide opiniões. A gente é acostumado a acordar num determinado horário e depois ele desregula tudo, então a gente fica confuso. Gosto bastante, porque quando a gente sai do serviço no horário comercial ainda está sol, a gente ainda consegue aproveitar o dia para um parque, desfrutar do lazer com os nossos filhos, aproveitar bastante o dia. Não gosto de hipótese nenhuma. É interessante, né? Quando a gente sai mais cedo do trabalho, ainda está acesa as luzes, é legal. Eu engrosso o coro dos que gostam, viu? No inicinho a gente tem uma certa dificuldade em acostumar, mas ao fim dos três meses, gostando ou não, a sensação é de estar totalmente adaptado aos ponteiros adiantados. O horário de verão começou em 4 de novembro e termina a meia-noite deste sábado. Então, fique atento. Quando o relógio mostrar zero hora, volte para as 11 da noite. É mais uma horinha que a gente ganha neste fim de semana. E é natural se confundir neste primeiro dia. Então, uma das preocupações está nos aeroportos, porque não dá para perder a hora do voo, né? A gente está aqui desde as 10 da manhã para embarcar agora às 14. O avião não espera. É verdade. O avião não espera. Por isso, é preciso estar atento. E a Infraero alerta que, em caso de dúvida, o passageiro deve procurar as companhias aéreas para evitar transtornos. Ou fazer como a Mara, que chegou horas antes do embarque. Já aconteceu uma vez de documento, fica faltando documento. Cheguei em cima da hora, perdi o voo. Aí, aprendi a lição. Então, verificar tudo, se está tudo ok, e chegar com antecedência também para o trânsito. A gente não sabe como é que vai estar. Aí, a gente tem que chegar com antecedência para ficar tranquilo, viajar tranquilo. E atenção! De acordo com a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, os bilhetes marcados a partir da meia-noite de sábado já consideram o fim do horário de verão. Lembrando que o horário de verão só vale nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, porque os dias são mais longos nesta época do ano, o que permite uma economia de energia considerável. Já no norte e nordeste, há pouco impacto à medida, porque não há uma grande diferença de luminosidade. Legenda Adriana Zanotto